Eu quero ver todo mundo cantando comigo também Diz que eu sou seu tipo, diz que não vivi sem mim Como carnaval sem gente, caruru sem camarão Me tira desse vício, venha salvar minha dor Nunca diga não diante de um coração sofredor O sol já se foi, a chuva caiu e a chuva bateu O sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho E o sol já se foi, e o sol já se foi E a onda bateu, a onda bateu O sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho Segura! Segura a manena! Morena, se você vai vadear, vai! Me leva com você, morena! Me leva que eu quero também flutuar Nas asas do prazer, me diz que eu sou seu tipo Diz que não vivi sem mim, como carnaval sem gente, caruru sem camarão Me tira desse vício, venha salvar minha dor Nunca diga não diante de um coração sofredor O sol já se foi, e o sol já se foi A onda bateu, e a onda bateu O sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho E o sol já se foi, e o sol já se foi E a onda bateu, a onda bateu O sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho Morinho, se você vai vadear, vou, eu vou Me leva com você, me leva que eu quero também flutuar Eu levo o amor, asas do prazer, me diz que eu sou seu tipo Diz que não vivi sem mim, carnaval sem gente, caruru sem camarão Me tira desse vício, venha salvar minha dor Nunca diga não diante de um coração sofredor E o sol já se foi, e o sol já se foi E a onda bateu, a onda bateu O sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho E o sol já se foi, e o sol já se foi E a onda bateu, o sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho E o sol já se foi, e o sol já se foi E a onda bateu, a onda bateu O sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho E o sol já se foi, e o sol já se foi E a onda bateu, a onda bateu O sino dobrou, um beijo de amor no pelourinho E o sol já se foi, 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 e o sol já A gente pede festa, oh oh Enquanto o pneu não vem, festa, oh oh A ONU vai dar esse trem A gente pede festa, oh oh Enquanto o pneu não vem, festa, oh oh A ONU vai dar esse trem Salvador, não sei da cidade, não tem metrô Sim, oito, liberdade, o elevador Tô parado com a montanha e quem chegou Caíroco corretado A gente pede festa, oh oh Sem o pneu não vem, festa, oh oh Enquanto o pneu não vem, festa, oh oh Durim, 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 não tem peça, oh oh Enquanto o pneu não vem, festa, oh oh Enquanto o pneu não vem, festa, oh oh Suzô No buraco da mudade Leipô Arguei na cidade Suzô No buraco da mudade Leipô Alegria na cidade Uhul A gente pede festa, oh 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 Enquanto o pneu não vem, festa, oh 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 No centro da cidade, não tem metrô Linha oito, liberdade, o elevador No barato da montanha e quem chegou Caíroco corretado Salvador, presente Bahia, presente Sergipe, presente Burquim, presente E a galera, presente Festa, festa, festa Uhul Zuliga, balanço Valtinho Uhul Quebra A gente pede festa, oh oh Enquanto o pneu não vem, festa, oh oh A lua da esse trem A gente pede festa, oh oh Enquanto o pneu não vem, festa, oh oh A lua da esse trem O abatou No centro da cidade, não tem metrô Linha oito, liberdade, o elevador No barato da montanha e quem chegou Caíroco corretado Atenção Roquinho, presente Greg, presente Marcelo, presente Alejandro, presente Jackson, presente Jornete, presente Jaciara, presente Valtinho, presente Festa, festa, festa Da licença, galera Essa é pra você Essa eu dedico Especialmente ao chocolate Ao Lenilson FM Jornal E toda essa galera que dá força à gente brasileira Porquinhos E bate o pandeiro Cala a tristeza Já vi gente brasileira aí Bate o pandeiro Cala a tristeza Abra um sorriso Plante uma canção Bate o pandeiro Cala a tristeza Abra um sorriso Plante uma canção Oh, 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 oh A contínua do tempo a gente procurou Saber de tudo dessa estrada De que pedaço do céu essa energia caiu E por que foi a raza que essa voz explodiu Mas tudo isso vale nada E bate o bandeiro, cala a tristeza Abre um sorriso, ponte uma canção Bate o bandeiro, cala a tristeza Abre um sorriso, ponte uma canção Quero a tristeza Sua licença, minha criação brasileira Nosso povo não quer besteira O que é crescer e ser feliz Bate o bandeiro, cala a tristeza Abre um sorriso, ponte uma canção Bate o bandeiro, cala a tristeza Abre um sorriso, ponte uma canção Bate o bandeiro, ponte uma canção Oh 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 Atenção Buki, eu gostaria de ver Homens e mulheres com a mão pra cima assim agora Homens e mulheres e aqueles que não se decidiram ainda Todo mundo com a palma na mão batendo assim Vamos fazer uma olhada, todo mundo com a mão pra baixo Mão pra baixo, agora assim ó Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três Tá uma coreografia linda galera E agora sim ó, batendo a palma da mão pulando Yeah! A galera é demais! Todo mundo batendo a palma na mão sim Tchá 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 Eu quero beber algo agora Oh, 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 cala a tristeza Oh, 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 segura a onda e bata o banheiro Cala a tristeza, abre um sorriso, plante uma canção Bata o banheiro, cala a tristeza Abre um sorriso, plante uma canção Oh, 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 cala a tristeza Oh, 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 hey! Dançando lambada, é, dançando lambada, é, dançando lambada Vai morir na cintura de cola, seja aqui o que sai relaxar Vai ser queira que a coisa sazreta, nesse jeito você nem será Pela gente morando você, minha lambada me faz admirar Dançando lambada, é, dançando lambada, é, dançando lambada Dançando lambada, é, dançando lambada, é, dançando lambada Conjetinho, neguinho, me diz, beijinho, escorregando, dá De tantos desejos, eu já vi sua pele linda e minha boca forçar Dançando lambada, é, dançando lambada, é, dançando lambada Dançando lambada, é, dançando lambada Vai morir na cintura de cola, seja aqui o que sai relaxar É queira que a coisa sazreta, nesse jeito você será Pela gente morando você, minha lambada me faz admirar Dançando lambada, é, dançando lambada, é, dançando lambada Dançando lambada, é, dançando lambada, é, dançando lambada Conjetinho, neguinho, me diz, beijinho, escorregando, dá De tantos desejos, eu já vi sua pele linda e minha boca forçar Dançando lambada, é, dançando lambada, é, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Tamo nessa pouquinho mais uma lambada Dançando lambada Salve planetara, dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Na certeza de ser, de poder dividir e de poder melhorar Com a roupa chegou, um desejo cantar Vem atrasar, dançar Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Vem atrasar, dançar Vem atrasar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar A roupa é negrar, não bate iluminar A tensão nos leva, pro caminho do sol E o sol nos leva, pelas águas do mar E a salva da doura, um pedaço de luz Vem atrasar, dançar Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, passar Vem atrasar, dançar Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Vem atrasar, dançar 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 O calor penetra, lamba te iluminar, a tensão nos levar E o caminho do sol, e o sol nos levar Pelas águas do mar, e saindo a dourar Um pedaço de nós Vem a minha dança, dança Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, dança Vem a minha dança, dança Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Vem a minha dança, dança Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar, dança Vem a minha dança, dança Vem a minha dança, dança Deixa se parar, deixa o corpo lambar Deixa a hora passar Essa música tá no disco novo da gente brasileira E lá na Bahia, quando a gente toca, a galera bate palma Mas as palmas são assim, ó Essa galera pronunciada por aqui Sui, que é bom Segura Segura Gosta essa música Gosta essa música Quando começa a bailar Quando começa a bailar Bailar no samba heavy Gosta essa música Quando está no seu lugar Quando está no seu lugar Quem quiser que isso heavy O que você quer Gosta essa música Onde você vai Gosta essa música Hoje se chama bala no perô Mais amor Gosta essa música O que você quer Gosta essa música Onde você vai Gosta essa música Hoje se chama bala no perô Mais amor Tudo a tempo Pouco e tudo tampouco E o Bahia está no reggae Está no reggae O carinha que está no reggae Está no reggae Todo mundo está no reggae Está no reggae O Sanja quando está no reggae Está no reggae Mas eu gosto de ser Sanja em tudo e aro Quando começa a bailar Quando começa a bailar Bailar no samba reggae Essa lança a dançar É uma forma de expressão É uma forma de expressão Dança O que você quer Eu também quero Onde você vai É pelo atras Hoje se chama bala no perô Mais amor O que você quer Eu também quero Onde você vai É pelo atras Hoje se chama bala no perô Mais amor Tudo a tempo Pouco e tudo o tampouco E o Bahia está no reggae Está no reggae O carinha que está no reggae Está no reggae Todo mundo está no reggae Está no reggae E o Buquinho está no reggae Tá no reggae E oi, 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 oi E oi, 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 o Vai lá no seu barregue, essa nossa dança é uma forma de expressão, é uma forma de expressão Dança O que você quer? Eu também quero Onde você vai? Eu vou lá atrás Hoje você vai lá no perô, vai, amor O que você quer? Eu também quero Onde você vai? Eu vou lá atrás Hoje você vai lá no perô, vai, amor O batendo, o fome do tambor E o baileiro desenho o regue, tá no regue O carioque sanho o regue, tá no regue O polo sangue sanho o regue, tá no regue Todo mundo tá no regue? Tá! Tá no regue Tá no regue Tá no regue Eu, 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 tá no reggae Eu, 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 tá no reggae O negro segura a cabeça com a mão e chora O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando ele chegou pelo mundo, ele mostrou seu brilho de beleza O negro sempre enchará no coração da raça negra Quando ele chegou pelo mundo, ele mostrou seu brilho de beleza O negro sempre enchará no coração da raça negra O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora, sentindo a falta do rei Quando ele chegou pelo mundo, ele mostrou seu brilho de beleza O negro sempre enchará no coração da raça negra Quando o povo na lei morreu, foi aquele chororô na vila Razeval Com cia, sentindo a falta do rei A regra e tanto nesse carnaval Adeus não Me diga até breve, adeus não Eu sou o cidadão, regue, adeus não Me diga até breve, adeus não Eu sou o cidadão, regue, o negro segura Eu quero ouvir o vocal de um pouquinho Essa galera só tá no swing, que não tá cantando muito Eu quero ouvir o vocal bem alto, eu sinto Só até com o som baixinho Assim, ó O negro segura a cabeça com a mão e chora Diz aí, meu filho Que beleza O negro segura a cabeça com a mão e chora Diz aí, meu povo Sentindo a falta do rei A regra e tanto nesse carnaval Me diga até breve, adeus não Eu sou o cidadão, regue, adeus não Me diga até breve, adeus não Eu sou o cidadão, regue, o negro segura Eu queria ouvir Eu queria ouvir As palminhas, a galera do Ibuquim As palminhas do Axé Aquela assim, ó Vamos tocar uma música agora Segura na palminha e a gente vai entrar com vocês mesmo Essa música é do Outro E quando a gente tocou em Salvador no carnaval passado Foi aquele revivo Que deu um arranjo todo especial Baseado em Luiz Gonzaga O rei de todo o nosso nordeste querido Segura o Outro É volta 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 É tirante ruralista, lá pra fora Novo destino lambião, lá pra correr Faca certo e deixa, vive perto e entendi Antônio Conselheiros Gente brasileira, cura! Ei, ae, 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 ae E a Mano fråga que uma terra que faz um dos viajar Aê e o chaua, é que é a porta Salto com o moço a faixa fora Ele pode ter um gostinho Aê, 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 aô 난 diirir Aê, aê, aô Guarani Aê, aê, aô Enxergue um xingo Building a gente brasileira Uhul Caraca, caramba, não vai curar Que fumaça é essa que faz tudo viajar Ae, puxaba, ei, caiapó Sabe o que eu morro, a parte de fora E me mata a sorte Ae, 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 ae Tuminguari, ae, ae Ae, 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 e desenho xingu Ae, ae, ae A gente brasileira A gente brasileira A gente brasileira É Percussão É o seguinte, ó Essa pergunta é um slogan que há muito tempo em Salvador já é conhecido Ela é feita para todos aqueles brasileiros que se prezam Então, quando eu fizer pergunta Eu quero sentir, ó, com energia, a resposta bem alta, galera, assim, ó A gente brasileira, é, 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 com certeza um pouquinho Caracanã, cabaita, que suma ser essa, que faz lindos viajar Maia puxaba, ei, caiapó, salva o famoso a partir do toro, que mata só Aê, ao, de piriri, aê, 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 aô, de guaguia Aê, ao, de des 가ú Aê, aê, aô, a gente brasileira, é, ae Já passou, eu quero ver todo o Sérgio Fano que se preza Bater na palmeira, não assim, ó Eu quero ouvir só as palmas dessa galera bonita Eu quero ouvir A nossa gente serve de manhã já chegou A gente brasileira 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 Você é sempre um pouquinho A gente brasileira É Bonito, bonito, bonito Vamos nessa Mais uma do nosso primeiro bebê Lutar é preciso Vamos nessa, pouquinho O povo tradito do seio da África Feito pelo rio, vira a página Closeram o primeiro, o segundo e o terceiro Foram tantas cabeças que nem sei contar Ah, 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 ah Escolheram os egros pelo mundo inteiro Para, para, para de me enganar Ah, ah, ah Para, para, para de me enganar Pelorinho, pelor, 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 pelorinho Pelorinho, pelor, 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 pelorinho Sofrimento sempre, alô, e se Deus for malucar E com o seu canto, corte o louco Esses vetos precisam acabar E mostrei as amas doce, o cara é preciso A mentira vai ter que morrer E o fim da fome ter destrói a esperança Qualquer dia vai acontecer porquê domingo Pelorinho, pelor, 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 pelor Pelourinho Pelourinho A banda do Pelou Arrasou no carnaval E a banda do Pelou Arrasou no carnaval Você é equilaneiro O swing foi legal Não teve oque doido Só levada de quintal Aere de oio Aere de oio O sabor do fato e reclamação Colô tudo sou eu Sem brigas Colô tudo sou eu A banda do Pelou Arrasou no carnaval Você é equilaneiro O swing foi legal Não teve oque doido Só levada de quintal Aere de oio Aere de oio Aere de oio Aere de oio Embaixo em cima Na trisina dois No samba do samba Passando até e depois Até infinito se foi A banda do Pelou Arrasou no carnaval Aere de oio Aere de oio É isso aí galera bonita E vamos curtir mais o sucesso Bagda Eu quero ver se a galera De pouquinho agitando Duas mensagens E o seu filho, tudo conhecido por toda a nação E o filho de Almeida, a cena da traição Se esconderá atrás do barco da navegação E a rebeldia do mar, às vezes mata, mas desajudou Esse é o milagre de história que a mãe natureza revelou E a rebeldia do mar, às vezes mata, mas desajudou Esse é o milagre de história que a mãe natureza revelou E nas montanhas eu vi, Alibaba E nas montanhas eu vi, Alibaba Vem pra gritar, vem pra gritar Oh, 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 oh Fui ali quando ia partir Muita fronteira sagrada com Bagdá Vossa majestade ali na bala Antes da morte ali pegou medalhão E o seu filho, todo conhecido por toda a nação E o filho de ali inventou cena da traição Vinha escondeira atrás do barco da navegação E a rebeldia do mar, a terra do mar da mata sacou Esse é o milagre de história que a mãe natureza revelou E a rebeldia do mar, a terra do mar da mata sacou Esse é o milagre de história que a mãe natureza revelou E a galera, eê! E ó, e ó, diz, ó, e ó, diz, ó, e ó, diz, ó, e ó, diz, ó, e nas montanhas eu vi Calibaba E em Bagdá, em Bagdá, em Bagdá Ô, 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 ô E ó, diz, ó, e na cumprinha é Delphi Quem? E na cumprinha é Delphi Quem? Aonde? Quero vir mais alto E ó, e ó, diz, ó, e ó, diz, ó, diz, ó, diz, ó, diz, ó E ó, oh, bana, ó, 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 ba, 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 Galera de Boquim Willey Aiei Vai curtindo o seu reggae Vai fazendo do seu samba Uma forma de protesto Seguindo a porta Dê a SESA que é de César Dê a Pedro que é de Pedro Não lembro toda a briga África, África do Sul África do Sul Diz meu irmão África do Sul Eu África do Sul E o apartheid Que fez a separação Envolvendo muita gente No conflito das ações Em todas as águas Que habita o oceano Não daria pra lavar Mas não disse nesse mundo África, África do Sul África do Sul Diz meu irmão África do Sul África do Sul Segura! É que não é que se não é que lê Todo mundo com a mão pra cima Assim agora galera! África do Sul É que não é que se não é que se não é que lê É que se não é que lê É que se não é que lê Se não é que lê É que se não é que lê E segura-se o seu irmão E segura-se o seu irmão Uhul! Yeah! Uhul! 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 Grande pouquinho! É isso aí! Guerreiro da chamarinha! Uhul! Exer金ironi Ey! Hey! 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 Hey, hey! M, novo, em, nafrica M, novo, em, Mach-L enfriédicado Iangai M, novo, em, nafrica Mã-mã-mã África Mã-mã-mã África É o que lê o velhador Oh, 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 oh Que é o que lê o seu seu do povo E seja Que é o que lê o meu Brasil Oh, oh, oh É o show A fruta desagradar Ah, ah, ah E seja Oh, oh, oh E seja Oh, oh, oh E seja Oh, oh, oh Oh, oh, oh Versida Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh F your arms Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E agora Oh, oh, oh Iê, Iê, Iê E regulou Versida E regulou EVIE E regulou Versida Mã-mã-ma-mã África Mã-mã África Tô com a mamá a grita, é, é Tô com a mamá a grita, tô com a mamá a grita, é Tô com a mamá a grita, tô com a mamá a grita, é, é Tô com a mamá a grita, tô com a mamá a grita, é, é Pop, 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 pop Pop, pop Pop bugün mor Música 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 Em homenagem à ação que não veio ontem, o Chiclete e o Banana, vamos fazer uma música para recumbrar como seria... Segura, galera! Segura, moçada! Chiclete, chiclete! Música Uma mistura da cor, um tabuleiro de lama, um cigarro, uma cor, um troco, banana, e aí agita o Brasil, mistura de cor Uma criança, uma filha, no dedo, o amor Música Olha a samba daqui, desse preto cobrado Coloque ao suíque, um suíque levanto, eu sei que é uma linha no fogo, se não tem se adaptar Segura, moçada, se que aí vai quebrar Música 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 Ficou humilde esse amor Da mensura da cor Da filha de tromba Ficou humilde esse amor Um branco, uma lana E aí, a gira Brasil Mistura de cor Na quesada figa No dedo do amor Ficou humilde 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 Não te pedi se vai dar uma rua Lançar quem nos rima, sacola Em um tello das minhas maurezas, se emp產 quatro Do vídeo de amor, segura a galera Não te pedi se vai dar uma rua Não te pedi se vai dar uma rua O sol que nos queima, sacode, rebuva, levantou Oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh Digo, barbinha, bolina, defende de cor, ruim desse amor Mas deixa de bombeira, deixa de bobagem, já virou o quê? Mas deixa de bombeira, deixa de bobagem, já virou o quê? A gente não pode comer, arroz, a gente não pode comer Feijão ainda tem que andar, descalço, sem ter como pisar no chão Mas deixa de bombeira, deixa de bobagem, já virou o quê? Mas deixa de bombeira, deixa de bobagem, já virou o quê? E ele, 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 ele é legivo, ele é legivo, ele é legivo Ele é legivo, ele é legivo, ele é legivo Ele é legivo, ele é legivo Oh, se o nome desse orixá está gravado na história, eu não posso mencionar Gerardo, foi criado Gerardo, foi criado Está subindo na mente, muito além da minha consciência Gerardo, vou cantar no meu espé A palavra vai te invadir, no seu culto cantomblé Oh, se o nome desse orixá, se vocês ainda não sabem, agora eu vou te revelar Tchau galera, oh tchau galera, oh tchau galera Tchau galera, tchau galera, tchau galera Tchau, eu quero ouvir Tchau galera, tchau galera, adeus Tchau galera, oh tchau galera, oh tchau galera Já foi, aperta o chão E a galera na palminha da mão Tchau, 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 tchau Ele disse que vem de longe Vem buscar a coisa linda E o regão gritou de lá Ei, eu venho da Jamaica E a galera, oh tchau Pelourinho, sim Pelourinho, Pelourinho Pelourinho, Pelourinho Pelourinho, centro de cultura, africano de estado Sentimental, história E um povo de cor genial Pelourinho, Pelourinho, Pelourinho Pelourinho, Pelourinho, sim ou mal Conte o clube de chico, salvador É maravilhoso e magnífico O seu visual É o nome dessa capital Pelourinho, Pelourinho, Pelourinho Pelourinho, Pelourinho, Pelourinho Pelourinho, Pelourinho, Pelourinho Legenda por Sônia Ruberti